Para quais valores reais de x a função y igual a x ao quadrado menos x menos 6 é item A nula quando y é igual a zero, item B positiva quando y é maior que zero, item C negativa quando y é menor do que zero. Bom, para descobrir os valores reais de x tais que y seja igual a zero, é só a gente trocar o y por zero e resolver a equação. Então a gente pode escrever x ao quadrado menos x menos 6, isso tudo não é igual a y e a gente quer descobrir quando que o y é igual a zero. Então a gente iguala a zero e resolve. Como é que a gente faz? Bom, a gente identifica que o coeficiente de x ao quadrado é 1, o coeficiente de x é menos 1 porque inclui o sinal e o termo independente é menos 6. Então a gente calcula o discriminante, o famoso delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então o delta vai dar quanto? O B é menos 1, ao quadrado fica 1. Então temos ainda menos 4, vezes o A que é 1, vezes o C que é menos 6. Por isso que eu coloquei aqui com parênteses, porque a gente não costuma deixar o sinal de menos junto aqui com o sinal de vezes. Muito bem. Temos aqui 1 e esse 1 na multiplicação ele é elemento neutro, né? Então, na verdade, a gente tem apenas menos 4, vezes menos 6. Sinais iguais, resultado positivo na multiplicação. 4 vezes 6, 24. Então ficamos com delta igual a quanto? 1 mais 24, delta igual a 25. 5, ótimo, delta. Valor excelente. Bom, como é que a gente calcula as raízes? A gente tem uma fração. A gente começa aqui colocando o oposto do B. O B que a gente fala aqui é o coeficiente de x, né? Ele é menos 1, então a gente põe aqui o oposto, 1. E a gente vai fazer uma vez com mais e uma vez com menos a raiz do delta. O delta não é 25, a raiz dele é 5, certo? E no denominador temos duas vezes o valor de A. O A é o coeficiente do x ao quadrado. Então o A é 1. 2 vezes 1 é 2 mesmo. Então quais são as raízes dessa equação? Uma vez a gente faz a conta com mais, na outra a gente faz a conta com menos. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então esses dois valores são as possibilidades para o x, tal que o y seja igual a 0. Então a gente pode escrever que se x igual a 3 ou x igual a menos 2, então o y é igual a 0. Essa é a resposta do item A. Para quais valores reagem de x a função se anula? Bom, para x igual a 3 ou menos 2. Bom, dito isso a gente pode fazer um esboço gráfico. A gente já sabe que as raízes são 3 e menos 2. Então vamos fazer aqui com muita paciência. Eu vou traçar aqui um eixo horizontal para que seja o nosso eixo x. Agora eu vou traçar um eixo vertical representando o nosso eixo y. Vamos marcar os pontos correspondentes às raízes. Então onde é que a gente vai marcar? Bom, quando o x é 3 a gente sabe que o y é 0. Quando o x é 3, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então quando o x é 3 a gente sabe que o y é 0. Então o gráfico passa por esse pontinho aqui. Quando o x é menos 2 a gente sabe que o y é 0 também. Bom, aqui o x é 0, aqui ele é menos 1, aqui ele é menos 2. Quando o x é menos 2 a gente sabe que o y é 0. Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo das abecistas nesse outro pontinho aqui também. Bom, só para que a gente possa fazer um esboço mais legal, perceba que se a gente trocar o x por 0, aqui vai se anular. Aqui também vai sobrar o que? Menos 6. Então quando o x é 0, o y é menos 6. Então desce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o gráfico passa por esse ponto. Quando o x é 0, o y é menos 6. Então ele passa bem por aqui. E daí, o que nós podemos afirmar mais? Bom, como o a aqui é positivo, se a gente tem 1x² menos 1x menos 6, o a é positivo. Quando o coeficiente aqui do x² é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então o nosso gráfico tem esse aspecto aqui. Não ficou a coisa mais perfeita do mundo, mas já dá para a gente responder os itens B e C. Quer ver? O item B pede que a gente determine quando que o y é maior do que 0. Para quais valores de x o y é maior do que 0. Então vamos responder o item B aqui. Bom, os pontos que tem y maior que 0 são os pontos do gráfico que estão acima do eixo x. Por exemplo, esses pontos que estão para cá e esses aqui que estão para o outro lado. Então, quando é que o y é positivo? Se o x for menor do que menos 2 ou o x for maior do que 3. Então o y será positivo. O gráfico está para cima. A gente diz que nessa região aqui o y é positivo. A função admite valores positivos. Entre as raízes, nesse caso, quem que são as raízes? São menos 2 e 3. A gente vai ter o gráfico para baixo. Então os pontos vão ter ordenada negativa. Então a gente pode escrever assim. Se x for maior que menos 2 e menor que 3, ou seja, entre menos 2 e 3, então o y será negativo. A gente diz que esse é o estudo do sinal da função. A gente pode dizer que para x menor do que menos 2, como o gráfico está para cima, o valor do y vai ser positivo, dos pontos do gráfico. Para x entre menos 2 e 3, como o gráfico está para baixo, as ordenadas dos pontos do gráfico terão sinal negativo. Para x maior do que 3, como o gráfico está para cima, as ordenadas dos pontos do gráfico terão sinal positivo. É claro, quando x for menos 2 ou 3, o sinal, na verdade, a imagem desses pontos será zero. Então, y é igual a zero para x igual a menos 2 ou 3, que foi o que a gente determinou logo de início. Então, as respostas são essas aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!